Isso. Tem alguns produtos black na loja e ele está perguntando se pode rodar tráfego para algum outro produto que não seja black. Mas por ter produtos black na loja, ele está perguntando se pode levar bloco por isso. Eu acho que não. Eu já rodei vários produtos white, produtos que não tem nada a ver com violação da política do Facebook. E na loja tem vários produtos que tem vários tipos de violações, produtos mais black, produtos de saúde, produtos de emagrecimento dentro da loja. Eu acho que não tem muito a ver não, até porque o Facebook faz uma varredura dentro daquela página que você está anunciando. Então se na sua página, por exemplo, você tem um produto recomendado ali dentro, tem uma possibilidade. Mas do mesmo jeito, o que ele olha é o produto que você está anunciando, o que você está colocando dentro do Facebook. Se você, sei lá, vende um produto, você vende ali um produto white, depois você faz a oferta tanto na descrição, você coloca uma coisa black lá na descrição do produto que está anunciando, aí tem um risco de levar bloco. Mas se a loja é nichada e você tem produtos que potencialmente tem black, então por si só o nicho já é um pouco perigoso. Então às vezes você pode estar confundindo, às vezes o próprio produto que você acha white, ele pode estar levando bloco por esse simples fato. Mas, pelo que eu acho, não. A gente tem certeza que ele não avalia esses quesitos, ele não faz a varredura completa na loja. Acho que o Google faz, eu não sei, não tenho certeza. O Google tem uma política bem mais complexa, uma política bem mais rígida, mas o Facebook não. Pelo menos o produto está anunciando, né? Beleza. Tem uma outra pergunta aqui da Bruna Rubini. Hoje o Facebook está chato de anunciar. Fala sobre contingência e outras fontes de anúncios sem ser no Facebook. O Facebook está bem chato essas últimas semanas aí, tomando muito bloco de página também. Mas assim, final de ano, todo final de ano, todos os finais de ano que eu já vivenciei, todos eles foram muito chatos.